Vamos ocupar, para restaurar aqui o lugar. A espada lhe convoca. A espada de Kenny sempre busca os poderosos. Você derrotou a pessoa que portava essa espada. O sangue do oponente caído mal esfriou e ela já lhe convoca. É hora de liberar o poder divino contido nessa lâmina. É hora. Ai, que delícia. Se eu tivesse planejado, velho. Não tinha saído tão bem, velho. A verdade é essa. Se bem que esse aqui... Põe esse daqui, velho. Reduzir o custo das construções. Agora a gente coloca caça inimigos. A gente dá escalejada para você. Pessoal que não deveriam ter espada. Durto, Malus, Archeon e outros que eu não consigo pensar. Draica, pode pular na lista. Não vou trocar a minha dívida não, porque ela está level nova já, velho. Quem não pode ter espada, gringor. Verdades foram ditas. Tenho até medo dessa combinação. É, o Manfred, ele não gosta muito da gente. Por isso que a gente parou de bater no Império. Mas aí... Mas aí... Mas aí... É só que ele quiser vir aqui pretar com a gente, estamos aí, né, velho. A questão é que eu não vou atrás dele. O objetivo é outro. Então, agora está mais um aqui, né? Mais três, que a gente ganhou a batalha. Aí, agora é só fazer esse negócio aqui. A galera vai gostar de mim, porque a gente está brigando com o Invereze. E preconceito do soberano contra a Matabélica. A Larry e eu tenho. E ela só porque eu peguei a espada de quem? O objetivo da campanha é o quê? É restaurar o Carvalho dos Tempos. Quando ele pegar 500. Aí ele pega 500 de vida, vai liberar o ritual. Você faz o ritual. E defende o Carvalho. E só. Aí você ganha a campanha. Se você quiser fazer a vitória longa, é restaurar todas as outras florestas. Mas como a gente está fazendo três campanhas simultâneas, eu vou mirar na vitória curta, né? Não vai dar tempo de fazer a outra, quer ver. Boa noite. É simples, né? Só depende dos arredores do lugar que você estiver. Boa noite. Expulsa o Zéu de Otelor, hein? Então, estou planejando isso. Mas eu vi ele que o Vale da Gaia estava devastado quando eu ia teleportar para a Teoloren. Aí eu não resisti, tive que ir lá pegar, velho. Antes que eu tenha que brigar com o Vortex inteiro de novo. Lilief, a donzela. Quando o Zéu funcionam com missões grandiosas, é porque Lilief está sussuando para eles enquanto dormem. Quanto estamos a geniciar mais 10 para todos os exércitos. Coedio. Pode colocar raio da perdição. E vamos ver qual é esse encontro, Carquinha. Elfos nobres. Embora você tenha resgatado o Vale da Gaia dos Ordos do Caos, seu controle contínuo da região enfureceu alguns dos habitantes de Ultuan. Os elfos se reúnem fora do vale, exigindo que você devolva a rainha eterna. Beleza, amiguinha. Só o que você quer, viu? Os elfos nobres vão me odiar. Mas eles vão me odiar num nível que não dá para contar, viu? Pelo menos some todo mundo, não tem que perseguir ninguém. Agora se prepara que lá vem bomba, mano. E lá vamos ter que conquistar o Vortex inteiro de novo, né? Fotossíntese encantada. E aí, você ganha regeneração? Top. Qual que é a descrição disso aí? Eu acho que essa bagagem é nova. As leis da natureza não se aplicam a Matabélica, que é aprimorada por magia, possui ampla capacidade de curar suas fileiras apenas com o poder da luz. Vá lá. Os caras lutando e fazendo fotossíntese, velho. E aí, Gamenón. Boa noite. Boa noite. Aqui estamos em dois. Capaz de explorar e restaurar primeiro do que as outras, velho. Fica vendo. Porque essa aqui eu estou há mais tempo, ela está com 57, eu já estou com 20, velho. Vai ser rapidinho isso aqui. Não tem nenhum encontro com essa bagagem para resolver aqui, né? Senão eu estaria marcando aqui. É, faltou encontros. Pode colocar, tacar unidades. Hum, o Belegar chutou os exércitos do Orion que estavam aqui. Ah, rapaz. Defendimento do Athol Loren, abrindo o caminho. Você tem total apoio meu, Belegar, por enquanto. Se os caras queriam o Vale, por que não foram colonizar? É uma excelente pergunta, né, velho? Os caras só querem depois que a gente pega, a questão é essa. Agora que você tem o negócio, eu quero. Bom, a espada de Kenny também vai fazer a gente perder a relação com as pessoas, né? Mas até aí é normal. Gendalfa, aí, ó. Grandissíssima Gendalfa. E o Anão Branco está vindo pegar a cidade aqui de volta. Ele podia ter ido para Zulfbar, mas ele decidiu vir para trás da nossa cidade. Porque Zulfbar era caminho. Mas uma coisa que eu estou vendo é que a máquina não teleporta pelas raízes com Zulfas. Eu achei que ela teleportaria mais. Tipo, para ficar mais ofensivo em outros lugares, por exemplo. Mas até agora eu não vi nenhuma facção de Zulfa que não seja que você joga que teleporta. Espero que mude isso, né? Porque seria legal, do nada, aparecer um exército de Elf onde você está. Você não estava esperando. Hum, você está indo para Salsamund, né? Você tem mamutes. Bastante herói. Confederação da Bretonnia aí. Engenheiro a gente já viu algumas milhões de vezes. Bom, agora a gente só rindo para zero. Eu prefiro defender aqui do que ali. Porque se eu perdesse aqui, esse que é mais importante. Mas continua menos um, quase Charmé e Costil. O Eltarion pegou o portão. Nesse caso... Até porque não está aparecendo a seta de movimento. Nesse caso, vem para cá. A gente está sendo visto por Overlord, né? A Veloorn, para de atrapalhar meus planos, por favor. Pronto. Você não viu uma árvore com uma espada gigante se escondendo ali. Norska... Vou vir para cá para defender a floresta. Porque a gente ganha a restauração dela conforme a gente ganha batalhas em volta dela. Então... Não, vou abrir mão. Quantos turnos para a gente poder teleportar? Quatro. Melhor esse daqui. Durdo, pode fazer umas emboscadas aí. Vê se vem algum Imperial para... Ou você ganha level, sei lá. Eu vou montar um exército para você já, hein, amiguinhinho? Você vai ter os Arbórea de Fogo. Pode pegar a Driadz. Se bem que pega uma minha árvore primeiro. E um Arbórea. A Driadz a gente pega pelo negócio de animar, é mais rápido. O que você pode fazer? Não, não é nada. O meu Arbórea. Você já tem um Arbórea de Fogo. Não, não. O meu Arbórea de Fogo está em casa. Você vai ter o Arbórea de Fogo. Você vai ter o Arbórea de Fogo. O meu Arbórea de Fogo está em casa. O meu Arbórea de Fogo está em casa. Isso não pode ser, não pode ser. Assim eu não fico mais charnê costil na minha restauração da floresta. E lá vem o Império, eu ia tomar algumas terras dele ali, espero que o Manfred dê conta. Acho difícil com os anães atacando de um lado e o Império do outro. O Luen só está em guerra com o Norsk, dessa galera que está aqui, facção do Ulfkin em específico. Aquela que ele está me atacando ali não está em guerra. O Orion está muito fraco, nossa, o momento de atacar ele era agora, mas eu estou no cooldown do teleporte. Ele está muito fraco de atacar o Balegar. Então os Norskanos não me atacaram ali na minha cidade e tem outro exército deles vindo. Acabaram de ferir meu herói de novo ali no Carvalho. O pessoal não gosta muito de mim. 3 turnos? A- 3 turnos? Melhor aqui, constroi o negócio de... Se bem que acho que consegui reanimar também né? A- Eu vou fazer o Elfos Nobres. O Elfos Nobres é o Elfos Nobres. O Elfos Nobres é o Elfos Nobres. E o Elfos Nobres! O Elfos Nobres é o Elfos Nobres. O Elfos Nobres é o Elfos Nobres. Mais arbóreo. Não tem direito para reanimar aqui. Opa, eles não pegaram o portão? Vocês pilharam? Obrigado por deixar para mim. Obrigado, viu? Muito atencioso da parte de vocês. Grande Gandalfa que deixou o portão. Tão bom. O Ovidos da Floresta é bom para buffar as criaturas corpo a corpo. O que é basicamente nosso exército? Guarnição no Vale da Gaiara, pode cobrar tributo. Nemamo, torno! Florestas curadas 9 Está ganhando 5 por turno Está bonito Quanto passo turno Aproveitar e mandar um bonus nos zap zoops Antes que eu esqueça aqui Estamos indo para a última hora De hoje do Warhammer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eles estão indo para o fosso negro Acho que eu não chego ali a tempo Vamos ver Encontro na floresta Maria Maria Vamos lá 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 Pegar o Bexar Pegar o Bexar o Bexar Vamos lá 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 Agora a gente pode vir aqui e atacar no próximo turno a facção ali do Eltarion. Coloca mais força da arma. Você precisa de mais força da arma, Draica? Mais armadura, no entanto, é bom. Aqui mais armadura também. Coedil pode colocar pronunciador. O que é o que é o Loro? Melhor esse daqui. Aumentar mais um nível da floresta local. Esse daqui também pode melhorar. Ele está em 51, tá bonito. E aí, Gobo? Como foi o ataque aí? Hum, ataque aí. Dizem que você já jogou um RPG que você é online e que seus escolhos afetam o universo todo. Runescape, talvez. Ou World of Warcraft. Ou Grand Fantasia. Ou Gloria Victis. É, o Império está com a mágoa ainda, eu acho, hein? Estão andando aqui. Vem o mar. Dois exércitos perto. Não que sejam exércitos bons, mas... Preocupante. Um Grim vindo aí cheio de matadores. Clã Grim, a gente está batendo nas florestas ali, não sei como. Bom, o Manfred está mobilizando umas forças ali interessantes já. Então, não vou me envolver. Se não pisar na mata ali, o Durton não vai para cima, velho. Ah, um ataque aí. O cara fugiu, né, os Norsecanos, velho. Ah, vamos lá devastar Torunlec, velho. Atrapalhar um pouco a vida do Deltarion. Cadabra! 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 Cadabra tua! Cadabra tua! Cadabra tua! Cadabra tua! Tá, todos os meus monstrinhos aqui. Espera um pouquinho mais para trás aqui. Dreads fica aqui. Aranhas, espera aqui. Vocês, espera aqui. Começa. Tem vocês aqui. Vem pegar arqueiro. Entrando no portão. Temos a maravilhosa espada de quem do nosso lado. Então, já vamos lançar aqui, ó. Fica paradinha aí, amiguinho. Eu ainda não acabei. Tenho aqui no portão. Fica paradinha aí, amiguinho. Mas eu tenho chocolate. Ele inspirou... Deixa eu tocar. Falou o Rastro, valeu! Olha esse nobre aqui Comadria de... onde eu coloco? No portal mesmo, pode ser Eles vão se aglomerar pra bater nela A gente manda um habitantes inferiores Junto com uma cova das sombras Deve dar muito bom Nós pecamos! Católicos! Porra? Nós provideiros Tá jogando a jaula no meu herói, como acho que é ele Vamos lá para o meio, já loucamente Calma, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu não vou botar, eu vou botar a jaula Nós temos saídas! Tudo é caos! Rampo! A magia está feita! Eu estou aqui! A nossa resolução está feita! Eu posso ter criado um monstro com a espada de Kayne que ela está usando agora. Não há certeza! Comecei a ver seu canal quando eu estava jogando o Tower of Troy. Na época, como eu não tinha como jogar o jogo, eu ganhei o Gameplay pelo Twitch e Youtube. Curti pra caramba o Troy. Cara, eu larguei o Troy porque, diferente do Warhammer, é tudo muito repetitivo essa campanha. A variedade das facções que você tem no Warhammer e os combates são extremamente diferentes. Por ter magia, monstro diferente, unidade diferente para cada unidade. É muito mais legal. O Troy é tipo, é ok, é jogo histórico, eu já cansei. O Warhammer sempre foi o que eu queria para a série Total War. Joguei só porque lançou mesmo, fiz três campanhas, mas já enjoei. Mas tudo que você gosta de Sons Anéis está aqui. Agora que eu me livrei dessa cidade deles aí, vai ficar mais difícil deles mandar exército aqui perto. E o resto é com o Tyrion e com a Lery, não tem nada a ver com isso. Vai mais vida pra você, vai. E aqui, pode colocar armadura. Falou Gamaynon, boa noite, bom descanso. E aqui, pode colocar armadura. Nem sinal dos nossos amiguinhos norscanos. Vocês realmente abandonaram a causa aqui. A Raza, vai para o Jezeciana. Só mais uns turnos para terminar de fazer essa floresta ficar inteira. Tanque-se. Estou bem tentado a ir lá na floresta agora. Eu declaro que é realmente quem ganha com todo mundo, mas enquanto o Belegard estiver atacando eles... A clara do rei está até contra facção já. Enquanto o Belegard estiver atacando eles, a gente está de boa. Deixa eu mandar esse cara aqui. Embora a floresta aqui está quase recuperada, é muito mais importante pegar o carvalho. Se você pegar o carvalho, acabou, basicamente. Já que a Draica vai demorar um pouquinho. A Draica eu posso fazer o seguinte, enquanto eu termino os turnos ali para melhorar o lugar, Eu posso pegar o Dothain e ir no carvalho, pegar algumas datas que eu conseguir. E quando a Draica chegar aqui de novo, ela teleporta lá e faz um ritual de renascimento para outro negócio. O que está acontecendo aqui, galera? O Tiran está sem exército, está vendo? Eu também curto a moderação do Tolkien, mas ter mais magia não chega a ser ruim não. Torna tudo até mais épico no universo. Torna tudo até mais épico no universo. Severamente morto, nem mesmo a benção de todas as crenças do Bono Mundo pode fazer frente a um exército superior. Tá, ok Coloca Esse aqui Protetor dos Amos A conexão de Durdo com a floresta é absoluta Basta a presença dele para canalizar o poder dos outros anciões Que dormem a eras Vou colocar esse aqui, véi Só para caso venha a corrupção Aí dá para pegar uns outros Se bem que a manutenção está bem A renda está bem alta já Então por enquanto acho que só vai ter isso aí no exército, amiguinho Porque não tem mais condições Vamos ver se consigo arrancar uma cidade ali no Carvalho Já que o O Belegar fez o favor para mim E a gente passa o carrinho nele Se eu tiro e declaro a guerra em mim agora seria um problema 4 horas de drag para fechar o dia, nada Eu vou é fazer 3x3 igual prometido aí Acabar por hoje Aproveitar meu momento livre para editar As mais de 24 horas de live que eu tenho Zen com o soninho Imagina Aí, o Belegar devastou ali os salões de abismo para mim O Belegar ajudou muito a minha campanha, véi Obrigado, Belegar Estou realmente feliz Com o que você fez Já tem zoats Já Faz um tempo É assim que esse exército do Dave não vai sobreviver no próximo turno Se ele não sair dali Como é que está a nossa relação com o Belegar Ele até que gosta da gente Vamos pegar aqui esses salões abismados já que estamos aqui Ou a gente vai direto para o Carvalho Não que o Carvalho O Orion não tem exército O Dave o único exército que ele tem é esse O Palácio tem guarnição, tá top Se eu colonizar aqui agora, eu vou ficar vulnerável A Clareira não tem guarnição nenhuma E essa facção só tem esse exército A escolha parece meio óbvia Espera aí que a gente já ataca A CIDADE NO PÉ DRAICA Vamos dar no pé agora que você vai precisar fazer uma viagem Daqui a alguns turnos Mas eu confio que o nosso carinha ali consegue fazer sozinho O que é que está reduzindo a manutenção? Por que é que ele está reduzindo a manutenção aqui? Quando eu entro aqui? Aqui, manutenção menos 15% para as ausendades locais Faz sentido Eu já cras de Eu já cras de Danifica essa construção dos arqueiros dele. Vamos colocar vocês aqui na frente, arainhas fiquem aqui, meus voadores fiquem aqui na aguinha que vocês vão tomar flecha que não vai ter nenhumaidade deles ali, vocês aqui, homem árvore, mantígora também faz parte dos voadores, zoats fica aqui e arbóreos aqui. Vem para cá, vem para cá, você não devia estar no grupo ali, homem árvore faz perdão. Primeiro test drive de um exército 100% sem elfos contra um exército de elfos, vamos ver qual é. Vamos lá. Vamos lá. Por enquanto você pode segurar aí minhas caras águias, uma armadura para botar vocês. Vamos continuar vindo para cá na real, que os arqueiros deles vão começar a correr. Vamos lá. Popa esse grupo aqui de via guarda, e pega esse guarda caminhos. Tá dançando ali minha arma? Que legal, pôs? É o Spellweaver aqui Vou pegar o Fyndle Não achei que eu ia vir para o Teolora tão rápido, mas o Belegar salvou muito minha campanha. Já ganhou, na verdade, um novo cooler que estava sobreaquecendo antes. Vamos ocupar esse aqui. Pergaminho da pedra. Muitos magos se lembram de um feitiço antigo capaz de mover montanhas. O ataque e pétricos, maravilhoso. Idryoth já foi. O warrior não vai conseguir montar exército nesse lugar aqui. Vamos colocar esse aqui que dá residencia de projétil para os nossos dríades arbóreo e homem-árvore. Quando se adota o aspecto belicoso do salgueiro, galhos e folhas caem e se sobrepõem, absorvendo tudo que possa causar dano. Já que ele está aqui brigando com um elfo, não é? Protector das forças. Abre as portas. Faz um exército full elfos para auxiliar outro exército. Aí você joga os elfos da morte. Nem precisa. Usar os elfos de esquiva em escravo. Usar os elfos de esquiva em escravo. Acho que a mecânica de tratada de paz não está funcionando nas minhas campanhas. É uma impressão que eu tenho. Só achei estranho realmente o fato dessa parte de cima ser a floresta do Carvalho dos Tempos. Ao invés de ser as florestas em volta do Carvalho. Mas, enfim... Espero que o Belegard destrua esses caras aqui. Que aí vai me ajudar bastante. É só pegar a bigorna do Val e o Carvalho por último. Estão encrutando a Loter and Skycutter ali. Unidade muito boa. De mod. Qual é essa tática assim? Full Stonks e Bais Descartáveis. Nada? Não precisa de Elfo não, mano. Elfo só na guarnição porque não tem outra opção. Vai começar a decair aquele lugar ali Opa Correu Será que eles alcançam? Se for em marcha, alcança A máquina é sanguinária, ela vai atrás Ela vai atrás, eu sei que ela vai Conheço Quando tem a oportunidade da máquina de se matar Ela vai com tudo, tá nem aí O Belegar pegou os salões de Fyndal Beleza, mano Maior ofensa não há Um anão Na minha campanha da Drycan Que o Durto tá com a gente Pegou uma floresta em Ateolore Nossa, maior ofensa não existe Caraca Só vou ter que ir pra Bigorna primeiro Porque senão eles vão montar exército Mas o Belegar vai pagar por isso aí Vai achar que vai ficar barato assim Aqui pode colocar atacar a guarnição Sucesso Danifica essa construção aqui da guarnição Sucesso Vai atrapalhar um pouco a vida deles Vamos deixar um cara aqui cuidando pra mim também Pode ser um das sombras Nossa relação com os elfos nobres estão melhorando A gente vai poder dar no pé daqui Sem eles enxergar o saco A gente vai ajudar É, aqui já deve estar negativo agora, né? Charney costiu menos dois. Ainda tem uma infera empolgada aqui por algum motivo. Era para a espada dar para o Durtho? Cara, eu teleportei a Draica para o Vortzi. E ela apareceu na minha frente a espada, velho. Não dava para falar não, né? O Durtho está aqui defendendo a Floresta do Meio do Império, velho. Não vou ter dinheiro para fazer a melhoria. Espero que nessa campanha eu tenha que conquistar o Vortzi inteiro, até conseguir restaurar a floresta. Igual foi nas Irmãs do Crepúsculo. Se tivesse com o Durtho ele não precisaria de exército, de fato. Olha os anões, mano. Caralho, velho. Mano, o Belegar, ele está fazendo meu trabalho. O Belegar fez meu trabalho, basicamente. Ele destruiu o Orion, destruiu o Fyndall, destruiu o Dave. Ela apareceu na minha frente, velho. Totalmente de bom grado, velho. Sim, a espada do Durtho é muito boa. Ataque em área. Quem será que é aliado do Belegar? Se declarar guerra nele. O Torgovan foi de base. Nossa relação com ela está melhorando. Só se terminar aquela tecnologia que está fazendo aqui vai melhorar ainda mais. E aqui próximo turno vai dar para fazer o ritual do Renascimento. Só preciso de algum exército para ir para lá. Mas por enquanto, meu foco inteiro está no Carvalho. Quem é seu aliado, velho? Só o mundo inteiro, né, velho? O cara aqui é o Hearn. Ordem Dourada, Reinos Fronteiriços e o Winseland. Então, por enquanto, a gente pode pegar esse daqui. Se bem que ele pode acabar pegando o Carvalho dos Tempos, né, velho? Vamos pegar o Carvalho primeiro. Se pegar o Big War não não ganha problema. O cristal do outro trapaceiro. O cristal da mais pura noite. Reza a lenda que esta é a prisão da parte de essência do próprio trapaceiro. Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua hora perturbadora. Ele continua ganhando restauração por causa das florestas curadas que eu já fiz, né? Então, menos mal. Assim que a Draica aparecer ali na floresta, a gente resolve essa treta aí com o Belegar em dois segundos. Cinco turnos. Está difícil de fazer alguma coisa. Quantas cidades você tem? Cinco cidades. Eu conto três aqui. Quatro e cinco aqui em cima. Nada demais. Ordem dourada. Acho que não tem visão. O Caracirine tem cinco. O Caracirine o problema é de declarar ganhar neles junto. É que eles estão do lado dessas florestas aqui. E isso é uma esfera aqui, velho? Boa tarde, posso te ajudar em alguma coisa? Pode sair da minha floresta, por favor? Obrigado. Oxi. Ela vem pisar na minha floresta do nada, velho. Salute. Se oferece como mercenário para outra facção para se juntar contra ele assim, eu estou ligado. Dá para fazer isso. Só tem que achar alguém que eu poderia falar que a Draica poderia se oferecer para isso. Mas na real, ela só passaria o carrinho em cima dele. Perdeu o portão para o otário ali, mas o portão não dá para defender mesmo. A guarnição do portão dela é diferente das irmãs. Só a Driad. Mas na... Nas cidades não é assim. Nas florestas, quer dizer. É, eu imaginei o que eles iam pegar ali. Eles não só pegaram uma florestas, como pegaram duas. E a bigorna do Val ainda, que é onde fica a forja do Deif. Eles estão com... Com umas... Umas... Intenções de usar a forja, aparentemente, né? Então, por sorte, eu tenho o Urzeg aqui para chutar a Karakirne. Encontro uma floresta lá em cima. Aí, Laurilorne, ritual disponível. É, eu vou entrar em uma briga um pouquinho mais tensa do que eu gostaria aqui. Mas é uma treta que a gente tem que entrar, velho. Deixa eu ver, com o que que você tem em guerra? Com os scavens. Eu não vou chegar para a scaven e me oferecer como mercenário, velho. A gente só vai atacar ele mesmo. Tchau, Belegar. Aí, eu tenho que botar o Belegar no Lee. Rei Martelado. O Rei Legítimo foi derrotado, mas ele regressará e conspira juramentos e xingamentos nunca vistos. Derrotou o Belegar e Martelo de Ferro. Rederança mais quatro durante batalhas de interceptação subterrâneas. Ataca para o Paco mais dez durante batalhas de interceptação subterrâneas. Agora, então, a gente coloca aqui para bufar ainda mais os nossos bichos da floresta. Vamos para os salões abismados. Reforço atrás? E aí, vocês se ferraram, amiguinhos. Reforço atrás, eu aqui com escaramuça. Aí, vocês se ferraram só um pouquinho. E aí, vocês se ferram, amiguinhos. E aí, vocês se ferram, amiguinhos. Não se ferram, não se ferram. Ver balestreiros fugiram aqui? né A polícia e o John Só esperar a galera se organizar aqui na formação Aranhas vêm pra cá Vem pra cá vocês pegarem o Giruffopter deles ali As aranhas rápidas, vocês não vão alcançar elas não Vou pegar os baleiros deles aqui Vou pegar os baleiros deles aqui A polícia e o John Aranhas Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Deu pra pegar o Giruffopter deles com as águias O que gostou já não dava pra fugir mais Vem pra cá Pegue-se aqui agora lançar setas Vocês vêm pra cá Deixa só um Giruffopter Seguindo esse canhão aqui Vem pra ver Quanto? Três... Vem pra cá Vem pra cá os outros por essa galera aqui e dá uma força com esse barba longa os arbórios também para cá oi mal Ocupa aqui, beleza, guarnição, pode colocar esse daqui, se bem que vai chegar aos crescimentos. Pronto, província garantida. Imortalidade para o Dothain, que veio aqui assumir a responsa de defender o Carvalho. Esse exército dele sozinho não vai fazer nada. Estamos montando um exército em Caracas Garazza ali em cima. Ainda falta 4 que o turno só pode ir para lá. O que vocês fizeram? Paz com o Otário? Tá em guerra com o Tyrion, hein? Tá em guerra, beleza. Eu não quero perder o Vale da Hark não, velho. Nem que eu restaure ele depois, é que o Carvalho realmente é o mais importante da campanha, né? Então se eu não pegar ele depois, estaria muito mais forte a situação. A oportunidade se abriu e a gente chegou lá, velho. Todo mundo fugiu do Otário. Estou cheio de Phoenix Arcana, né? Estou cheio de Phoenix Arcana. Por que editar em live? É só ficar cortando o vídeo? Por que eu vou editar o vídeo em live? Só corta os loads, velho. Não tem edição de nada demais. Ninguém assiste live de vídeo sendo editado, velho. Já é difícil assistir jogando e imaginando de vídeo editado. A menos que o cara seja um editor foda, o que eu não sou. Saia de mansinho da minha floresta, vamo lá. Pode sair, bicho. Isso, vai pra baixo que tem um exército meu aí. Colônia contra-ataca, não sei quem é. Se ele for um canal grande... Com certeza que tem gente assistindo. Esses esquives não estavam sendo atacados até a gente declarar guerra ruim, mas a gente já acordou. E olha quem voltou aí. Agora que eu tirei o exército lá de cima. E olha quem... E olha quem... E olha quem vai fazer o seguinte... Emboscada... Aqui, já que a gente não pode pra lugar nenhum agora mesmo. O beiguandra do Val. Aqui ta faltando dinheiro até para conseguir o level 1 da parada. O que eu gastei dinheiro neste turno? Sai aqui né? Oh meu deus, tenta clicar no mapa não vai? Agora é melhor aqui a bigorna para a gente ganhar uma guarnição decente. A ordem pública por enquanto vai ficar bem difícil. Eu não ia atacar esse cara agora, mas já que me deram de mão beijada aqui... Que? Você não alcança? Nossa ai troleu. Então faz emboscada. Ele vai ter que passar aqui. Com vocês agora vamos fazer scout aqui. Seguindo. Seguindo. Absurdo. Seguindo. Por enquanto não colo o menino que bota aqui por favor. Porque a ordem pública esta uma caquinha. Aida! Eu acho que vou ter que ir com a Draika aqui em cima. E defender esses caras aqui. Embora eu não acho que eles vão atacar a floresta. Mas é que eu preciso fazer um ritual. Ou eu mando durto né? Seguindo. 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 Eu vou levar meus carinhas ali para cima. Um para cá e um para cá. Mas aí tem que esperar o cooldown para os dois. E eu não sei qual que eu vou primeiro. Já que o carvalho dos tempos é muito mais importante. Ok. Eu ia bater no exército deltário se pegasse emboscada. Mas fico feliz que você já fez isso para mim. Tirão. Obrigado. 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 Um bom. Interceptação. Deu certo se esconder Ele se jogou aqui Sozinho o mundo vai cair Óbvio, não faço questão de ter Agora fica a dúvida Se eu já atingi 100 na floresta Ai, não devastou Se eu já atingi 100 na floresta Será que cai depois? Mesmo que eu não faça ritual Tem que cair, né? Dois exércitos Nunca ouvi falar de incursões Norscanas sobre Em cima dos eus da floresta Só que eu ouvi falar Em cima do império Sangue inolência Através a carne Faça o sangue de oar Presente em região com alta corrupção vampírica Ok Ele não foi destruído Clã Guspa foi destruído Vamos lá pro último turno de hoje Que acabou de bater aí A terceira hora Último turno Gryker volta pra cá Pega esse cara aqui Pega esse cara aqui Beleza Pode esperar aqui Tá vindo corrupção scaven Aqui por osmose Galera lá de Do Dos scavens De Praga e scaven Tem que eu buguei pra falar isso Próximo turno dá pra colocar a muralha aqui Aqui já tem uma muralha Uma guarnição meio bosta Mas pelo menos tem alguma coisa Esse exército aqui de cima deles Preocupante Mas a treta mesmo vai estar aqui E é pra lá que eu quero mandar a draica Meus scouts vão ali fazer uma visita Vê o que que tá acontecendo Tem três exércitos deles sendo feitos ao mesmo tempo Essa é a máquina Aparentemente O bagulho fica parado Nossa relação com os elves Tá melhorando O que você vai jogar Vou botar aqui pra você buffar os monstros Vai precisar Se bem que você tá Até aqui de boa O que tá mais tenso É esse cidadão aqui Ia demorar cinco turnos Pra fazer o nível 1 da árvore Esse que é o foda Esse ter devastado Vou ter três floreças vulneráveis Aqui Mas pelo menos a gente não deixou devastar o carvalho Senão ia zerar toda a recuperação dele ali E tá em 300 agora Já fez campanha do rato boaxudo Do rato e clomofoso já Já joguei Hoje foi Calma que eu buguei 11 horas ao todo Já da campanha do rato E sim É pra tentar transformar as três campanhas No youtube lá Tentar acabar as lances do dia 3 O desafio que eu tô lançando E lá vem a ordem dourada Manda o exército pra cima da gente Que eles não tem nada pra fazer Ah, são os imunes de novo Agora ele devastou Aí eu quero saber se eu vou perder Coisa na floresta Acho que não Eles vão ficar atacando essa bombada pequena Mas as florestas eles não tem força pra pegar Acho que mas tá em 300 300 Ele tá 296 aqui Ok, vamos salvar aqui E aí E aí